É hoje galera, queremos uma celebração especial com toda a galera jovem, FJU Next Generation. E como parte da celebração desses 10 anos, desses 10 dias, nós somos privilegiados. Um evento exatamente para eles, a gente está chamando esse evento de FJU Next Generation, que é a próxima geração. Próxima geração de pastores, próxima geração de pais, de homens, de mulheres, de pessoas de Deus que possam dar um exemplo para a nossa sociedade, que vale a pena andar no Cabo do Salão. Teremos a banda FJU, um espetáculo do musical em comemoração aos 10 anos do Templo de Salomão, e claro, uma palavra que vai mudar a sua vida. Dia 27 de julho, às 13 horas, na Esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações da FJU, acesse forçajovemuniversal.com, FJU Next Generation. Venha se tornar a próxima geração que vai revolucionar. A FJU, acesse forçajovemuniversal.com.